A lua surgindo O céu tava lindo Meu sonho era um filme Teu corpo era um rio Naquele encontro Romance invadiu Fogueira da vida A gente dançando Desejo alegria Amor, liberdade Agora eu sinto O que é saudade Hoje sei, é assim Tudo tem começo e fim Pra quem chegou, quem partiu Quem chorou e quem sorriu Hoje sei, é assim Tudo tem começo e fim Pra quem chegou, quem partiu Quem chorou e quem sorriu Pode ser Pode não ser Pode crer Pode não crer Pode ver Pode não ver Pode ter Pode não ter Mas todos tem direito de viver Mas todos tem direito de viver Pode não ser Pode não ser Pode não ser A lua surgindo O céu tava lindo Meu sonho era um filme Teu corpo era um rio Naquele encontro Romance invadiu Fogueira da vida A gente dançando Desejo alegria Amor, liberdade Agora eu sinto O que é saudade Hoje sei, é assim Tudo tem começo e fim Pra quem chegou, quem partiu Quem chorou e quem sorriu Hoje sei, é assim Tudo tem começo e fim Pra quem chegou, quem partiu Quem chorou e quem sorriu Pode ser Pode não ser Pode crer Pode não crer Pode ver Pode não ver Pode ter Pode não ter Mas todos tem direito de viver 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 Pode não ter